Porque agora, bora falar sobre o boletim médico aí do ator Kaique Brito, que tá vindo com boas notícias, né, Valor? É isso, tá? O Kaique Brito, que está internado, segue internado, né, desde o acidente acontecido ali na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vem a cada dia apresentando realmente melhora no seu quadro clínico. O último boletim médico emitido ainda na tarde de ontem, né, de segunda-feira, traz justamente alguns desses resultados positivos de resposta ao tratamento que o Kaique Brito vem sendo submetido nas últimas semanas, né, nas últimas duas semanas em que ele está internado. E, por meio desse comunicado, o hospital onde o ator encontra-se internado atualizou o seu quadro de saúde e revelou novidades sobre a recuperação do paciente, né. Os médicos que assinam aí o boletim médico afirmam que ele apresenta boa evolução clínica, que tem colaborado com os procedimentos de fonoaudiologia e também de fisioterapia. E vale ressaltar que, ainda na última quarta-feira, o ator apresentou uma evolução expressiva e deu um importante passo em seu processo de recuperação. Ele foi estubado ainda naquela data e, desde então, respira sem a ajuda de aparelhos. A irmã, né, Stephanie Brits, afirmou que ele segue sob cuidados intensivos e, apesar da sua melhora, a cada dia, a cada novo boletim tenha ali um evoluído, ainda segue sem uma previsão de alta, até porque os médicos... O estado ainda é grave. É, é grave, inspira ainda aqueles cuidados, mas que a cada dia ele vem evoluindo, vem respondendo bem ao tratamento que está sendo submetido e que a previsão é que realmente possa, nas próximas dias, né, nas próximas semanas, até mesmo semanas ainda, continuar já o tratamento em casa. Essa é a expectativa dos profissionais que acompanham o Kaique, da família, dos amigos, dos fãs, que torcem aí pela recuperação completa do ator Kaique Brito. Ou seja, ele segue internado no Hospital Copador, no Rio de Janeiro, e a gente vai trazendo atualizações. Esperamos que, muito em breve, que seja notícia de que ele recebeu alta, né? A gente espera. Bem, temos...